Eu tenho zero respeito pela Nintendo. Zero. Esculhambando com fãs, desrespeitando os países do mundo que adoram seus jogos, desrespeitando o consumidor que não vende uma porra de controlezinho desses, desrespeitando quem compra o jogo e a... Ao invés de fazer algo decente, a Nintendo preferiu comemorar a data de 35 anos do bigodudo comendo o cu de geral. E eu já falei e falo novamente, entendeu? Piratear Nintendo é moralmente correto. Você sempre pode piratear Nintendo, é sempre correto. Porque os caras são os vagabundos, cara. Os caras são os ladrões, velho. Isso aqui é fralda, você tá maluco. O jogo nem pra rodar bem, velho. Esse vídeo aqui aparece direto pra mim. Olha isso aqui, caralho. É muito difícil tu fazer uma porra assim rodando em 1440p? Se eu for pro meu lado um pouco mais hater, todo jogo da Nintendo é bobagem. Todos eles. Imagina que os caras não iam fazer com uma porra assim, cara. Aí tipo assim, em vez de pegar esses caras que fazem essas porra, caralho. Pô, vem dar uma moral aqui no Nintendo, cara. Não. Processo, cara. A visão que eu tenho é que nas plataformas Playstation e Xbox, esse tipo de jogo aí entra lá na Plus e no Game Pass e nem é avisado. Aqui os caras estão fazendo um evento pra falar deles, tá ligado? É bizarro. Se a Nintendo tivesse conseguido tirar a Sony do mercado de consoles, você estaria jogando o Mario até hoje. Aí a Nintendo cresceu pisando em cima dos outros. Se você é fanboy da Nintendo, vai ser fanboy na casa do meu caralho, meu irmão. Vai se fuder. Desde os princípios de tudo, a Nintendo sempre foi gananciosa. Porque lá no começo da Sony, em que o primeiro console seria o Nintendo Playstation, em que a Sony estava querendo entrar no mercado de games com o representante Olafur Johan Olafson. Ele era representante no setor de videogames e a Sony estava querendo entrar nesse mercado com a Nintendo, com uma parceria, em que a Nintendo mandou o foda-se pra Sony e deu um prejuízo querendo acabar com a Sony. A Nintendo queria passar por cima da Sony. E se a Nintendo conseguisse tirar a Sony do mercado, estaríamos jogando Mario até hoje. Isso é um pesadelo. E isso já mostra a ganância da Nintendo, que hoje em dia cobra o preço de um AAA em jogos foda-se da Nintendo. O mesmo preço que, por exemplo, encontramos God of War, The Last of Us, Horizon Forbidden West, Spider-Man, ou até Starfield, que demorou 20 anos pra ser feito, se compara ao preço de um jogo foda-se da Nintendo que ninguém liga. E ainda não consegue rodar bem e nem tem a própria língua do país. Eu tenho desprezo por ela, que é o mesmo que ela tem por mim. Exato. Eu, como brasileiro, não consigo ter a falta de vergonha na cara de defender uma empresa que, assim, não faz o mínimo, que é localizar o seu jogo pro meu país. E ainda quer entrar no meu país com desculpinha de que, ah, olha, eu vou te vender. Desculpa, gente, eu tenho preguiça da Nintendo. A Nintendo caga pros seus jogos, caga pros seus fãs, caga pro console e ainda caga pro Brasil. E recentemente a Nintendo proibiu que fizessem mods de seus jogos. E por quê? Os caras tão ali pra fazer joguinho infantil juvenil pra bebê, né? É o joguinho ali do Kirby, é o joguinho ali do Super Mario ali que bate o caralho A4. Ah, pula no cogumelo, senta ali no cano. Essa bosta, não tem nada a ver com coisa pesada. Deixa os caras fazer o mod, mas é muito chato, velho. Caralho, mas a Nintendo é muito chata. Tem que se fuder muito na vida, caralho. A liberdade cada vez mais se fechando pra comunidade da Nintendo que já é baixa. Não pode fazer fanart, não pode fazer fanmusic, não pode fazer fanvideo. E tinha época que não podia fazer gameplay. E agora não pode fazer nem mods. Porque senão vem processo. A Nintendo liga mais pra processar do que pra fazer algum jogo e melhorar alguma coisa no console. Que tem o pior sistema, é o mais desatualizado. Literalmente não tem a língua brasileira no jogo. E ainda falam que essa é uma empresa criativa. Ela literalmente surgiu pisando em cima dos outros. Sendo uma empresa preguiçosa. Tem o pior sistema, é a mais desatualizada. Não tem nenhuma língua pro nosso país. Como que falam que essa é uma empresa criativa? É literalmente a pior. Eu não chamo de criativa, eu chamaria de preguiçosos, gananciosos e... Não tem outra forma de classificar a Nintendo. De classificar a pior empresa e a mais vergonhosa. Jogos completamente foda-se por preços caros. A visão que eu tenho é que nas plataformas Playstation e Xbox, esse tipo de jogo aí entra lá na Plus e no Game Pass e nem é avisado. Aqui os caras estão fazendo um evento pra falar deles, tá ligado? É bizarro. Porra, o jogo é maneiríssimo. Mas graficamente é um lixo. Não tem dublagem, não tem voz. Tipo assim, é um jogo muito foda, cara. Poderia ser um milhão de vezes mais foda. Tá. Se eu for pro meu lado um pouco mais hater, todo jogo da Nintendo é mobile, né? Todos eles. Qualquer celular tem uma imagem melhor do que essa merda aqui. Tá? E é incrível como os fãs dessa empresa aceitam migalhos. Um descaso com o Brasil e o preço de um AAA pra um jogo que nem tem gráfico, que é um dos pilares pra fazer a sua experiência em um jogo. Ele falou, porra, o jogo é maneiríssimo. Mas graficamente é um lixo. Não tem dublagem, não tem voz. Tipo assim, é um jogo muito foda, cara. Mas poderia ser um milhão de vezes mais foda. É um dos pilares pra você ter uma experiência muito foda com o jogo. Mas... Ah, você só liga pra gráfico? O vídeo aqui aparece direto pra mim. Olha isso aqui. Caralho. É muito difícil fazer uma porra assim, rodando em 1440p? Num console hoje em dia? Olha essa porra. Ah não, ah não, assim, vai ser muito ruim, Baltar. Não, não, vocês só querem saber de gráfico. Vocês só querem saber de gráfico. Sim. Junto com a história e a jogabilidade. E se der, né? Se a Nintendo não tiver com tanta preguiça assim de conseguir fazer um jogo bom, ela pode colocar a língua no meu país também, né? É por isso que eu sou fã da Playstation. Que fazem os jogos com o ápice da qualidade e de tudo. Tem gráfico, tem língua, tem história, tem jogabilidade. Às vezes o jogo nem precisa ter história, mas pelo menos tem gráfico. Pelo menos tem a língua do meu país. E com o Xbox também é assim. Por isso que a Nintendo é inferior. Por isso que a Nintendo é a pior empresa. Essa empresa só tem um caminho se não ser esquecida. Porque não existe evolução, não existe criatividade, não existe liberdade pros fãs fazerem qualquer coisa. Não existe nem visibilidade mais. Tanto que quando perguntam sobre consoles, ninguém lembra da Nintendo. Ninguém liga pra Nintendo quando vão falar de GOT ou quando vão falar de, sei lá, qualquer merda. No Brasil, ela é esquecida. Playstation e Xbox. Ih, essa aí é muito difícil. Vai de cara, vai de cara. Pode falar computador? PC ou não? Não, é um dos dois. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu também sou editor de vídeo. Então, se vocês precisarem de um editor, o meu contato tá no Insta. Me sigam no Insta e nas minhas outras redes sociais. Deixa o like, se inscrevam. E pra quem defende a Nintendo e é fã, fã boy da Nintendo? Vai ser feliz ali, vai se vestir de Zelda e sair pela rua. Se viste de Toad, o cogumelo, o saltitante. Vai pro São Paulo, vai lá pro lábio da batalé. Sou fã boy da Nintendo, pulando que nem o Toad em cima das cabanas de camelô. Vá se fuder. Você que é fã boy desta porra, vá se fuder. Vá se fuder.